E uma outra informação, a câmera de uma viatura da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, no interior de São Paulo, flagrou um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, no cruzamento das avenidas Ampelio Gazeta e Edir de Freitas Criciúma. Um motociclista sofreu ferimentos leves depois de ser arremessado do veículo. Inclusive, você que nos acompanha também pela internet vê aí a cena impressionante do momento em que esse motociclista é arremessado após atingir o carro no cruzamento. Os guardas que estavam na viatura atenderam a ocorrência e o motociclista foi levado até o pronto-socorro do Hospital e Maternidade, doutor Asílio Carreon Garcia. De lá, ele foi liberado. O acidente foi ontem, por volta das 10h50 da manhã. O veículo Volkswagen Jetta, que era conduzido por uma mulher, realizou uma conversão proibida à esquerda, na avenida Ampelio Gazeta. A motorista avançou o sinal vermelho e acertou a moto pilotada por um homem que vinha na Ampelio Gazeta, sentido americana. Segundo a AGCM, a motorista parou o veículo depois para socorrer o motoqueiro e alegou que estava distraída e que não percebeu que ali a conversão era irregular. O caso foi encaminhado para o plantão policial de Nova Aldeça, onde a motorista recebeu duas multas pelas infrações de trânsito que foram cometidas nesse acidente. Primeiro, a conversão proibida, depois o avanço do sinal vermelho. Como os documentos do carro dela estavam em ordem, ela acabou sendo liberada depois de prestar esclarecimentos. madre-ferma do sinal vermelho. Pior, com o time do brilho, voces Madame katina da panora. Obrigado.